Quarta semana, o Conselho de Ministros aprova a alteração da Rulub para o decreto do governo Nian, número Tolo, barra de rua Ruanulo Resenida, loram Ruanulo Resenida, Fulanzaneiro, com a medida de execução para a declaração de estado de emergência efetuada no decreto do presidente da República Nian, número Nian, barra de rua Ruanulo Resenida, loram Ruanulo Resenida, Fulanzaneiro. A alteração, a autorização prevê-la para a emergência do Sira no território nacional de Rulub para a fronteira terrestre, se rala o ministro do interior, a foi para ser o ministro da Saúde. O objetivo é fazer a alteração. O ato facilita a coordenação e relaciona o controle da fronteira. Antes de ir à Rulub para a situação de emergência, o ato facilita a fronteira terrestre. A autorização purê-la para a proposta consulada no C, não precisamos fazer a aprovação do Ministério do Negócio Estrangeiro. A alteração do C, é a precisão. Então, a competência é a TOMAC, quando vai na Uaijira-Taka, na Uaijira-Loke-Fronteira, no Ministério do Interior. Unemos a competência, na turregula, Taka-Loke, na fronteira internacional, que inclui o aeroporto, no Ministério do Interior. E a Encontro UNE, Vice-Premira-Ministra, no Ministro de Solidariedade Social na Inclusão, Comissão Interministerial, na Elaboração na Coordenação e Execução Plano Vacina contra a Covid-19, ralo a apresentação, IDEA, Conabá, Plano Nacional de Vacinação Covid-19. Ministro da Presidência, Conselho e Ministro, Mós, ralo a apresentação, IDEA, Conabá, Enquadramento Normativo para o Exime Remuneratório Aplicável para a Administração Indireita Estaduniana. Sida Lefatima, Feri Suarez, GMN.